Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vou mostrar pra vocês que Siqueira Júnior entrou aí no caso de Wesley Safadão, DJ Ives e Luiz Bat. Vem entender o caso. Mas antes do meu assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações. E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando que esse é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Pois é, rapaziada, como vocês acompanharam aqui no canal Emerson Easley na última semana, um dos assuntos que mais repercutiu nas redes sociais foi envolvendo Wesley Safadão, DJ Ives e o apresentador do Cidade Alerta, Luiz Bat. Onde Wesley Safadão fez o show do Garota VIP que aconteceu em São Paulo. E segundo o apresentador da Rede Recall, ele comprou cinco ingressos para ir ao evento de Wesley Safadão. Porém, quando ele soube que o DJ estava no palco, ele resolveu cancelar aí a sua ida para o evento. E aí o caso repercutiu pra caramba nas redes sociais. Luiz Bat também falou isso lá nos seus stories no Instagram. E se não bastasse, ele levou isso pra Rede Nacional, lá pro Cidade Alerta. Onde, segundo ele, ele tinha uma amizade de muito tempo com Wesley Safadão. E a amizade dos dois ali meio que rompeu devido isso. Que ele falou que não era pra Wesley levar o DJ Ives lá pro palco, que ficou muito estranho. Que as pessoas que estavam ali não deveriam passar por tal constrangimento e tal. Mas assim, velho, eu acho que Luiz Bat fez o vitimismo do caramba na matéria dele. Eu acabei assistindo e eu achei que não era pra tanto. Até porque se o DJ Ives tá no palco, você não quer... Olha, o cara não cantou, o cara não cantou, só tava lá em cima do palco. Se você não quer ir curtir o show do cara, beleza. Agora Bat fez um vitimismo do caramba. E aí Siqueira Júnior, velho. Como Siqueira é muito engraçado, eu gosto dele pra caramba. Ele acabou falando lá no seu programa sobre esse caso. Ele não citou o nome de Luiz Bat em lugar nenhum. Porém, a gente não somos bobos e vimos plenamente que ele quis passar essa mensagem pra Luiz Bat, mas não citou o nome devido aí a processos e até também pra respeitar os colegas de trabalhos. Eu vou deixar só o áudio aí dessa entrevista, desse corte aí que eu fiz, pra como vocês sabem, quando a gente colocamos aqui conteúdos de TV, o YouTube vai lá e dá uma trancada e nós recebemos um strike. Mas só o áudio não tem problema não. Aí eu vou mostrar pra vocês, pra vocês darem uma entendida no que foi que Siqueira Júnior falou. É, e teve um aoê esse na outra semana, porque o juiz disse assim, ó, dá uma paradinha pra assistir o futebol, né, no segundo tempo aí, eu tava nada de estressado. Mas o pessoal no instante se irritou, o pessoal faz barulho de nada, do nada. Pelo amor de Deus, vocês também, que era uma paradinha, né? Paradinha de nada. Outra coisa que também a internet adora um aoê, viu, Elisa? Elisa, a internet adora um aoê. É um por semana. Acho que tá dando mais de dois por semana agora. Quando eles arrumam, estão caindo o pau no Safadão. Fez um show lá em São Paulo, eu acho. São Paulo, não lembro. E o DJ Ives estava presente. Ah, safadão não é. Ó, cometer crime é uma coisa, errar é outra. Ele cometeu o crime, foi preso, deve voltar pra cadeia, se assim a justiça ordenar, né? Só que, independente do crime, seja lá o que for, a amizade continua. Porque são poucos que ficam na hora da crise. São poucos, poucos amigos que ficam na hora da crise. Muitos arregam. Eu sei muito bem o que é isso. É aquele tapinha no ombro dizendo, olha, eu estou com você, eu estou conto comigo, só não posso aparecer, mas eu estou com você. De você não é amigo. Desapareça. Porque quando tá sol, presta atenção, quando tá sol, a praia, e a mesa tá cheia de cerveja, cheia de petiscos, caranguejo, peixinho, e o cara tá pagando, todo mundo tá lá. Quando chove, todo mundo corre e deixa o cara lá pra pagar a conta sozinho. Sabe, o safadão tá sendo, é muito macho dizer assim, já tá sendo processado, foi preso, foi ele que soltou, foi ele que mandou prender? Não. É amigo, filho. Independente do que ele fez. Ah, você está do lado do James. De maneira nenhuma quem meteu o pó aqui, fui eu. Agora eu vou falar do safadão. Porque chamou ele pra um show. Eu. Ei, amigo é esse, corajoso, foi o safadão. Que disse aí, é meu amigo, independente. Que ele cumpra o que a lei mandar. Ninguém discute. Que isso vai acontecer. O processo continua rolando, viu, filho? Agora o povo, o povo é farta do que fazer na internet. Porque o safadão, o safadão não pode apoiar ninguém. Lavar a roupa, lavar uma cueca, uma calcinha, um rodo. Um rodo, um rodo. Um rodo. Mas não é preocupação. Sabe quem é que tá levando a fazenda nas costas? A fazenda. E aí, como é que tá fazendo? Quem vai ganhar? Meu Deus. Ei. 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 Vamos cortar um capimzinho aí atrás da sua casa. O mato deve estar cobrindo. Vá. Olha o primeiro do seu quintal, depois você olha o dos outros. Aí fica falando merda na internet, sabe? E quem é? Hashtag fora safadão. Cancela a safadão. Ai, toma. Ai, toma. Ai, toma. Um caldo de cana. Vai tomar um caldo de cana gelado. Tá faltando, né? É cana de açúcar. Glicose nesse sangue desgraçado. É que o povo tá amargo demais. O povo tá muito amargo. A internet é só ódio, ódio. Raiva, raiva, raiva. Ninguém parece pra dizer parabéns. Olha, estamos vencendo a doença. A pandemia que tá vindo aí, segundo a ciência, ela tem menor poder. É só crítica é coisa ruim. É pau, pau, pau. Não porque Moro não presta. Não porque Bolsonaro não presta. Dória também. Quem é que presta? Se você acha que ninguém empresta, se candidate, merda. Se não tem um que preste, você se candidate. Diga que você é honesto. Prove pra mim que você é honesto, que é um homem de bem. Que eu vou com você, eu faço com isso. De graça. Agora, criticar todo mundo, ninguém presta. Só você. Então, o mundo tá... O mundo, você vai ser o salvador do mundo. Ah, meu Jesus, que mara... Tomara se... Olha aí. Dá tempo aí, não dá? O TSE? Vá. Se feriu um partido aí, rapaz. Que eu vou com você. Salve, salve a gente. Olha. Salve a gente. Atenção. É agora. Pois é, rapaziada. Siqueira é muito engraçado. Ele... Sem sombras de dúvidas. Esse aí, esse recado foi direto. Nem foi uma indireta pra Luiz Bates. Foi direto logo. Até porque ele foi um dos apresentadores aí. De rede nacional. Quase ninguém repercutiu o caso. Tanto assim. O TV Fama falou algumas coisas assim. Mas Luiz Bates, pelo amor de Deus. Ele repercutiu, repercutiu, repercutiu. E aí, velho. O Siqueira foi lá e me mandou essa. E o que vocês acharam da fala de Siqueira? Vocês acharam que ele está certo? Que ele está errado? Qual a opinião de vocês mesmo, rapaziada? Deixem aqui embaixo nos comentários. Pois seu comentário é super importante. Bom, gente. Muitíssimo obrigado por assistir até aqui. Espero vocês no próximo. Um abraço. E até qualquer momento. Tamo junto. Tchau.